Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ex-presidente da República justifica sua demissão do Conselho do Estado. Uma das razões é o silêncio de Francisco Lolo em relação à abstenção de Timor-Leste na resolução sobre Mianmar. Vamos, em seguida, acompanhar a entrevista do Zé Ramos-Jorta. E por que se demitiu do Conselho do Estado? Resignei do Conselho do Estado por razões imediatas e anteriores. Uma razão é que, portanto, os próximos meses têm uma agenda doméstica intensa de viagens pelo país. São viagens, sobretudo, digamos, de turismo, de relax, de reencontrar o passado, reencontrar as belezas presentes do Timor-Leste, fotografar, filmar e enviar para websites online internacionais. Não tenho qualquer agenda política. Portanto, vou estar ocupado. Além disso, tenho já convites internacionais. Não fiz nenhuma viagem em 2020 e 2021 ainda não. Já tenho convites. Um, provavelmente, agora, em final de julho, para ir a Roma. Mas depende do Covid. Portanto, se poderia ir ou não. Já tenho as vacinas, as duas vacinas. Mas, se ainda há muito Covid, eu não vou arriscar, porque a vacina não protege 100%. Ora bem, outra razão, fiquei desapontado com o facto de o presidente não foi consultado pela ministra sobre a votação de Timor na questão do Mianmar. Não foi consultado. Revelou falta de sensibilidade e respeito pela parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros em relação ao Presidente da República. Se eu fosse o Presidente da República, neste momento, e o Governo fez uma decisão de uma votação que fere as minhas convicções, as convicções deste país, a história deste país, eu não ficaria calado. Eu teria chamado a ministra e conversaríamos a sério. Foi uma falha imperdoável. E o próprio primeiro-ministro comentou, mas podia não ter comentado, portanto, não disse praticamente nada. E, portanto, decidi. Como estou muito culpado, eu não vou continuar a participar das reuniões do Conselho de Estado. É um órgão consultivo, que é meramente para irmos ali, sentámonos. O Presidente faz uma pequena introdução, uma outra pessoa fala, outros falam. E depois o Presidente encerra a reunião e a Lei do Estado de Emergência, renovado. Não creio que tenha, assim, uma grande utilidade, uma grande substância, de maneira como o Conselho de Estado é hoje regido pelas nossas leis. E a sua resignação tem algum efeito para o Conselho de Estado? Bom, em relação ao Conselho de Estado, não tem efeito nenhum. O Conselho de Estado alegremente vai continuar a fazer as suas reuniões. Alegremente e inutilmente vai continuar a fazer as suas reuniões. Se eu fosse um órgão em que o meu papel é extremamente importante, em que uma saída minha pode destabilizar a agenda, a eficácia ou não dessa instituição, eu pensaria duas vezes. Apesar do que eu acredito, apesar das minhas emoções, eu pensaria duas vezes, mas não. O Conselho de Estado vai continuar, alegremente e inutilmente, a funcionar. Há alguém que acusa que a sua resignação tem uma intenção de atacar o atual Presidente? As pessoas interpretam, claro, tudo da forma como bem entenderem, não é? E, obviamente, eu teria ficado muito mais feliz se o nome, a credibilidade do Estado timorense fosse defendido com uma postura de princípio, de coragem, do chefe de Estado. No nosso sistema político, o Presidente da República tem uma palavra a dizer em matérias de política externa. É impensável que em Portugal ou Cabo Verde, que tem a mesma constituição que nós, semipresidencial, que os presidentes de Cabo Verde e Portugal não fossem consultados num voto, numa questão tão importante, sobretudo um voto que não vai coincidir com as convicções do Presidente e da própria sociedade. Impossível. E se eu fosse o Presidente, não toleraria que o governo tomasse posições unilaterais, dessa natureza, que ofende a minha convicção. O Presidente decidiu estar calado sobre a matéria, mas pronto, é a decisão do Presidente. Eu não tenho mais nada a dizer. A quem disse ou interpretou que a sua resignação tem a ver com a intenção de candidatar ao Presidente da República? Eu ainda não pensei no assunto, não fiz decisão nenhuma se vou me candidatar ou não, se estou interessado ou não, se vou ter tempo ou não para reentrar na vida política oficial do Timor-Leste. Deixei a presidência em 2012, já lá vão dez anos praticamente, em 2022 são dez anos, em que só tenho feito inúmeras e inúmeras e inúmeras dezenas e dezenas de atividades internacionais, incluindo com as Nações Unidas, como representante especial do escritório-geral na Guiné-Bissau, como Presidente do painel de alto nível da ONU para as operações de paz da ONU. Sou comissário na Comissão Global para Políticas de Drogas, sou membro da Aliança das Democracias e sou presidente eleito desde julho do ano passado, portanto há um ano do movimento mundial pela democracia, baseado em Washington, que é financiado pelo Congresso americano. Portanto, estou muito ocupado, posso continuar a fazer isso, ainda não pensei, não tenho interesse nenhum em ter algum impacto na imagem do presidente, mas porque o presidente é que gera a imagem dele, o presidente é que é o responsável pela credibilidade dele perante os atos que ele pratica, não é, como chefe de Estado, não como pessoa, portanto isso não põe isso em questão, é uma muito boa pessoa, uma pessoa tranquila, serena, calma, calada, que é uma virtude, creio, eu falo como ele enquanto está a exercer as funções de chefe de Estado. Sabemos que o doutor fez algumas críticas duras em relação ao voto de abstenção de Timor-Leste a uma resolução da ONU sobre Mianmar. Infelizmente, a reação, infelizmente e previsivelmente, a reação tem sido muito negativa, de tantas pessoas no mundo, políticos, diplomatas, NGO's, think tanks de direitos humanos, amigos de Timor de longa data, que me escrevem a mim, porque têm contatos comigo, eles não escrevem ao presidente, ao ministro de Gostanageiro, porque não têm contatos, não têm relação, escrevem-me a mim, pergunto ao José, o que se passou? É chocante, é triste ver Timor fazer assim. Então, Timor ficou sozinho, sozinho na votação de Mianmar, com Indonésia, Malásia, Singapur, Vietnã, Filipinas, cinco países muito importantes, a votar a favor. Toda a União Europeia a votar a favor, toda. Toda a União Africana, quase. Talvez um ou outro, é que não, porque Somália, Somália praticamente é um estado que já não existe. Somália, absteve. E Guiné Equatorial nem sequer participou. Toda a Cplp votou a favor. Estados Unidos da América, Canadá, Brasil, Japão, Coreia, Austrália, Austrália, e Timor, absteve. Está sozinho. Sozinho na ONU, sozinho na União Europeia, sozinho na ASEAN, com 31 países. A maioria deles são ditaduras. A maioria deles são países em guerra, como Iêmen, Síria, Iraque, Líbia. O Timor está... Portanto, é triste. Timor está isolado. O chefe da diplomacia angolana anunciou um orçamento de 12 milhões de dólares para o destacamento da força em apoio a Moçambique. O orçamento se leva a 12 milhões de dólares no seu total. Portanto, está subdividido em rubricas, portanto, fontes de financiamento. A fonte de financiamento desta força será, primeiro, o fundo de contingência e contribuições, portanto, de Estados-membros que participam com efetivos. E também tem uma contribuição que é de 7 milhões de dólares que vai ser dividida entre Estados-membros. e o que ficou também determinado é que, tendo em conta a situação econômica que a região vive, que muitos países da região vivem, temos, portanto, uma certa margem de podermos, de a organização poder utilizar o que é chamado fundo de reserva. Isto é para permitir que não haja atrasos no cumprimento desta missão. Como sabem, é uma questão de sobrevivência da região. A situação em Cabo Delgado, em Moçambique, é uma situação grave, a qual a organização tem que fazer de imediato fácil. e para que o... foi determinado o prazo, não é? O prazo de contribuições até nove de julho, creio, nove de julho, aliás. Mas, entretanto, se houver um déficit, por exemplo, de contribuições dos Estados-membros que estejam atrasados no depósito, portanto, do montante que foi determinado por cada um dos países, pode-se fazer, pode-se recorrer ao fundo de reserva. Um grupo japonês presente em Moçambique vai entregar 156 toneladas de arroz para apoio alimentar aos deslocados do conflito em Cabo Delgado. A ajuda avaliada em 100 mil dólares será entregue no armazen do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, pertencente à empresa agrícola do grupo Mitsui. Entretanto, uma cerimônia de doação terá lugar no escritório do Instituto, em Maputo, nesta sexta-feira. A empresa compromete-se a apoiar a estabilidade do ambiente social do país através de diversas atividades comerciais e esforços humanitários. A Mitsui detém 20% da concessão da área 1 da exploração de gás natural da bacia do Rovuma. Trata-se de um projeto liderado pela Total Ikea-era até a sua suspensão a maior investimento privado em África, na ordem dos 20 mil milhões de euros. O empreendimento está paralisado desde os ataques armados por rebeldes contra a Vila de Palma nas imediações do projeto. Os ataques causaram um número indeterminado de mortos e feridos. Através da Expert Task Group, a Mitsui trabalha ainda com 44 propriedades agrícolas em Moxambique. Na última semana, o grupo japonês vendeu a sua participação de 15% na estrutura acionista da mina de carvão de Moatize. Quanto à brasileira, Vale passa a deter 100% do projeto. Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo zihadista Estado Islâmico. A onda de violência já provocou mais de 2.800 mortes e 732 mil deslocados, de acordo com a ONU. O grupo de 22 técnicos do Instituto Nacional de Estatística Angolano recebeu formação de forma virtual sobre a elaboração do Índice de Pobreza Multidimensional. Numa nota, o PND, que apoia a formação em colaboração com o INE, refere que a formação foi dada pela Iniciativa pela Pobreza e Desenvolvimento Humano da Universidade de Oxford. O reforço da capacitação desses técnicos ocorre um ano após Angola ter apresentado uma medição de pobreza assente em quatro dimensões essenciais. São elas saúde, educação, qualidade de vida e emprego, tornando-se o primeiro país de África a calcular o IPM. De acordo com o documento, algumas das questões incidem sobre se as pessoas estão bem nutridas, se têm acesso à água limpa, se frequentam a escola ou se têm registro civil. São dados essenciais para a tomada de decisões sobre políticas públicas para redução da pobreza. O relatório do IPM de Angola, divulgado em 2020, revelou que a incidência da pobreza a nível nacional é de 54%. O CESA, mais de 5 em cada 10 pessoas em Angola são pobres. Em relação à taxa de incidência da pobreza multidimensional na área rural, a porcentagem é de 87,8%. Este valor representa mais do dobro da taxa de incidência na área urbana, que é de 35%. A Organização das Nações Unidas acredita que o INE e o governo de Angola recebem com esta formação uma ótima ferramenta para medir as dimensões e os progressos alcançados. Por outro lado, permite desenhar e adaptar as medidas contra a pobreza. O Brasil ultrapassou a barreira dos 515 mil mortos devido à Covid-19, superou os 18,5 milhões de casos diagnosticados desde o início da pandemia. Desse total, cerca de 2 mil óbitos e mais de 60 mil novos casos foram registrados nas últimas 24 horas. É um período em que a taxa de incidência da doença no país aumentou para 246 mortes e 8.810 casos por 100 mil habitantes. Os dados fazem parte do último boletim epidemiológico difundido pela Tutela da Saúde Brasileira. Dá ainda conta de uma taxa de letalidade da doença fixada em 2,8%. O Brasil, que se encontra a atravessar uma terceira vaga da pandemia, é o segundo país com mais mortes em todo o mundo depois dos Estados Unidos. E é o terceiro com mais casos antecedido pelos norte-americanos e pela Índia. Além disso, voltou OSE a ser a nação com o maior número de óbitos e de casos de Covid-19 em todo o mundo nas últimas 24 horas. A nível nacional, São Paulo continua a ser o foco interno da pandemia, concentrando cerca de 3,8 milhões de casos positivos de Sars-CoV-2 e mais de 126 mil vítimas mortais. Das 27 unidades federativas brasileiras, seis já superam um milhão de casos. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já registrou a recuperação de 16,7 milhões de casos de Covid-19. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro autorizou que mulheres grávidas que tomaram a vacina da AstraZeneca na primeira dose recebam a vacina da Pfizer na segunda aplicação. A aplicação de vacinas da AstraZeneca foi suspensa em maio passado por recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em causa está o fato de que terá ocorrido uma reação adversa em grávidas que tomaram o medicamento. O Rio de Janeiro será a primeira capital brasileira a adotar a combinação de imunizantes. A novidade foi anunciada oficialmente pelo Secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranch, na rede social Twitter. Portugal tem se posicionado na linha da frente do acolhimento a pessoas refugiadas. disponibiliza abrigo no quadro de vários programas internacionais. Constitui uma mudança evidenciada por números oficiais num país que, há duas décadas, não acolhia sequer duas dezenas. Trazem muitos sonhos. Mas muito mal. Estar do ser é muito mal. E muitos deles também têm essa preocupação que é, quando é que eu posso começar a trabalhar para enviar dinheiro para a minha família? Quando cheguei eles se vieram bem e trataram muito bem também. E até agora também. Mas, aqui é muito complicado ficar. E ainda temos que fazer um investimento mais forte nesta área. Procuram segurança e, acima de tudo, acho que procuram quem goste delas e quem se preocupe com delas. Encontrámos um traficante e pagámos cerca de 35 mil para comprar quatro passaportes. Suécia era o destino prometido, mas quis o destino que uma escala no aeroporto de Lisboa fosse, afinal, o passaporte para a felicidade. Fomos apanhados. Ficámos no centro de atenção de Lisboa, cerca de alguns dias. Não havia nenhuma condição para receber nem idosos, nem crianças. A minha mãe tinha naquela altura 70 anos e o meu filho tinha 8 anos e meio. Eu estava grávida, 3 meses e meio, e o perdi no primeiro dia. Mas quando finalmente saiu em liberdade, acabou por descobrir em Portugal a oportunidade de realmente se sentir em casa. Estava a sentir que somos livres. Já conseguimos avançar com a nossa vida e ficar calmo. Foi uma boa escolha? Certeza. Ótima escolha. Começou por trabalhar no serviço jesuíta aos refugiados, abraçou também a plataforma de apoio e, pelo meio, foi aprendendo português. Hoje, faz mediação cultural e coordena a bolsa de tradutores espalhados pelo país, que presta apoio na área do asilo. Quando cheguei, em 2014, não havia nenhum programa de apoio aos refugiados. Eu e a minha família não recebemos nenhum apoio. Não havia nenhum apoio, mesmo social. Desde aquela altura até hoje, há uma grande diferença e as coisas estão a melhorar muito. Ainda precisa melhorar muitas coisas. É preciso poder que possa haver mais profissionais e intérpretes formados nesta área para dar mais resposta para a integração. É muito difícil que mexem com a identidade da pessoa. Esta sensação de sentir que estou em casa, depois de Damasco, só aqui senti esta sensação. Nós compramos uma casa cá e já temos uma vida. O meu marido trabalha. O meu filho está a estudar, está agora no décimo ano. Consegui encontrar uma boa vida. Um final feliz não só para Gália, como também acrescenta sabor aos portugueses. Na cozinha de Amal, também refugiada e residente em Carcavelos, fazem-se petiscos e ultimam-se preparativos para uma missão muito especial. A gente tem que ir embora para o velho da escola. Nós estamos atrasados, Gália e Maria. Contar à mesa a história da sua história com um cheirinho a Síria. Um bocadinho de tudo, não é? Sim. Por as jovens assim é que é. Bom proveito. O que vocês estão a achar na comida? É muito bom. Sim? Já tinham comido de formizado antes? Não, não. Havia umas coisas assim, um aspecto mais diferente, mas depois nós provamos e são até são dores. Vocês gostaram de conhecer a história da Gália? Sim. E acho que foi um bocado chocante a história dela. O olhar sereno esconde uma outra história de peso que esta jovem de 24 anos já carrega. Fugiu da Nigéria, da guerra, dos abusos sexuais, atravessou o deserto até à Líbia, foi presa, depois vendida, mas com a ajuda da família do marido, arriscou o mar com dois filhos de colo. Acabou num campo de refugiados em Itália e, um ano depois, chegou a Portugal ao abrigo dos programas de recolocação da União Europeia. Quando nós os fomos buscar ao aeroporto, nós também estávamos um bocadinho expectantes, não é? Porque era a primeira família que nós estávamos a acolher. Depois da Marlos já recebemos mais oito mães, são famílias monoparentais femininas que nós acolhemos. E nós fazemos este projeto de vida com elas. Delineamos, ou seja, quando elas chegam, o primeiro passo é a aprendizagem da língua portuguesa. Depois, e ao mesmo tempo, simultaneamente, nós fazemos a integração das crianças nas escolas, nas creches. Entretanto, surgiu esta oportunidade dela integrar, o IKEA tem um programa de integração profissional de refugiados. Ela foi uma das selecionadas, está a fazer um estágio de quatro meses, termina agora em agosto, esperamos que ela depois continue, para que se possa autonomizar. Finalmente, em segurança, aqui começa o sonho de uma vida melhor, para a família desta jovem, de sorriso fácil, mas de poucas palavras. Como você se sente em um ano em Portugal? Está bem. Você gostou? Sim. Ao fim de seis meses, pouco mais do que isso, estão perfeitamente integradas. A integração e acolhimento a refugiados é, precisamente, uma das principais apostas da Presidência Portuguesa da União Europeia. Colocou na agenda um novo pacto para as migrações e asilo, mas não conseguiu fechar o acordo. Ainda assim, Portugal tem-se posicionado na linha da frente, disponibilizando o abrigo no quadro de vários programas internacionais. Exemplo disso é o caso de Samir, um dos primeiros a chegar em 2015 a Penela, graças ao protocolo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Eu não tenho emprego. Eu tenho emprego, eu moro na outra cidade. Agora gosto. Tudo corre bem. Eu não gosto, já saio fora da Penela. Tenho a sorte. A sua empresa na área da distribuição alimentar, os amigos que conquistou, a perspectiva de caminhar para uma vida ainda melhor. E, sobretudo, as boas notas dos filhos que até recebem prémios, são razões de sobra para continuar por aqui. Já Bilal, refugiado sudanês do Darfur e que também chegou em 2015 com dois irmãos menores e uma avó, ainda tem um longo caminho a percorrer. O ordenado mínimo que recebe da fábrica onde trabalha é o único sustento da família. Reconhece que a sua vida melhorou muito, mas... Para onde queres ir? Hum... Estados Unidos. Enquanto o dia-a-dia vai fechando a porta ao sonho americano, é preciso seguir em frente. Temos de tudo. Os jovens querem ser jogadores de futebol, outros querem ser barbeiros, mecânicos, cozinheiros, médicos, engenheiros. Em março de 2020, o governo grego lançou o desafio à União Europeia para acolher cerca de 5 mil menores que vivem nos vários campos de refugiados da Grécia. Em resposta, Portugal já recebeu uma centena de jovens dos 500 que se propôs acolher. Para já, aqui residem 21 menores não acompanhados de origem afegã. O nosso trabalho passa por recebê-los, responder às necessidades todas primárias e depois enquadrá-los nas atividades lúdicas, pedagógicas, culturais, integrá-los na cidade de Lisboa, frequentam a escola e aqui dentro de casa. O nosso trabalho é um acompanhamento diário com uma equipa especializada, onde eles têm diversas atividades e onde tentamos também lhe dar a ajuda psicológica que é necessária. Ao iniciar algumas dificuldades ao nível do sono, têm muitos pesadelos, demoram muito tempo para adormecer. Têm a sua carga emocional, mas são jovens que estão à procura de um futuro, estão muito entusiasmados por estar em Portugal, querem muito estudar, querem muito ter um futuro profissional. São os adolescentes que foram forçados a crescer e agora eles, enquanto rapazes, assumem esse papel quase cuidador, como é que eles vão poder ajudar no futuro as famílias. É uma panóplia de coisas que querem fazer e sonhos não lhes faltam. Foram-se informações dadas nesta edição. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho